verdade eu vou acrescentar algo a mais aí nessa tua fala Afroex, que é o seguinte hoje em dia os caras que estão saindo pra revolução, os caras tem um café reforçado na casa deles tá ligado? os caras estão indo pra revolução meio dia, os caras estão em casa pra almoçar, mano tá ligado? e depois vai entendeu? é uma revolução da classe média, mano tá ligado? classe média, classe média alta nós que era o Alicense lá atrás, que ia pro Corre sem café muitas vezes sem almoço, tá ligado? não tô falando que é por causa da falta de, que a gente não de repente não tinha dinheiro pra gente fazer um lanche, pra comer nem nada mas eu falo da fome de você realmente fazer uma revolução mano, tá ligado? é desse sentido, então isso na minha opinião foi se perdendo tá ligado? e com, em relação a esses caras novos aí e tal mano, já que vocês o que que acontece? pra mim eu acho é massa, eu acho é massa quando um cara novo lança uma música que eu vou ler os comentários que os caras falam pô, velho, isso aqui não é da minha época deixa eu ir ali que eu vou curtir um 509E vou curtir o Trilha Sonora e isso sem os caras perceber eleva a gente sacou, mano? porque nós é a raiz do bagulho tá ligado? e como toda árvore como toda raiz se transforma em uma árvore mano essa árvore cria os galhos tá ligado? cada galho mano cada galho vem com o Trap o Drill o Rap Modinha vem com tudo isso e as folhas ó chega no inverno mano as folhas tudo voa, mano e quem é que vai ficar? o tronco e a raiz pra uma nova uma nova folhagem mano então deixa eu dar um pensamento do que eu vejo também dentro fica à vontade fica à vontade o que eu acho o pensamento escravocrata irmão é o que essa molecada tão 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 tentando repassar isso do meu ponto de vista tem hora que a gente tem que voltar né ou pega a escritura pra quem vai entender que não é só um livro mas acaba sendo uma coisa espiritual ou volta pra escola algumas pessoas precisam voltar pra escola porque esse pensamento escravocrata ele ele tá no Brasil inteiro não só no Brasil tá no mundo todo tá no mundo então mas é então ó ó ó eu já penso o contrário do Bede pensamento escravocrata o rap tinha antes sabe por quê? porque eu cansei de falar pro Brau quando eu chegava no show eu falava ô Brau tem que acabar essas ideias aí mano quando o racionais chegava 50 moleques na porta do camarim ô Brau deixa nós entrar de graça aí nós é favela eu já acho que pensamento escravocrata tinha a molecada nova tem pensamento libertário porque o moleque vira MC hoje ele já pensa em ficar milionário amanhã tá certo e ele tá certo então não tem como ser mas vamos terminar esse assunto que esse assunto não chega a lugar nenhum tá por quê? tá por quê? não tem nada a ver não, não, não porque ó pronto esse assunto eu vou resumir assim ó vai são divergências de opinião que é é preciso existir isso no mundo com certeza com certeza mano você falou tudo aí você falou tudo essa opinião ela é precisa existir é isso que nos faz diferentes mano ó e deixa eu lhe falar uma coisa tem que seguir a hierarquia o chefe falou muda de assunto aí por favor mas não não vai mandar ele embora não vai igual pôr de teste fazendo o que ele pode abrir não é contente olha o que ele disse eu apareci aqui eu não sabia de paraquedas na live pôr de paraquedas e sai o amigo do Couto de Lopes que é o meu rei o cara tá te zoando aqui ó que esses caras aí me perseguem ele tá mudando deixa as considerações depois de final cuidado com as mula do Cascão hein gente ó ó o rei tá acabando a bateria vamos terminar e deixar um deixar um abraço pra rapaziada eu tenho certeza que foi construtivo ó e outra você viu que você viu que o Afroex tem divergência de pensamento mas a gente somos grandes amigos a gente ficamos dois anos juntos na penitenciária de segurança máxima de Bernardes não quer dizer que ele tem que concordar com o que eu penso nem eu com ele mas a gente é grande amigo sabe por quê? porque a gente sempre se respeitou nunca tivemos uma divergência sabe por quê? porque o Criscia sabe trabalhar e o Djalma Oliveira Rio sabe porém porém o que ele pensa é uma coisa o que eu penso é outra e Deus abençoe todo mundo quer falar uma coisa pra terminar? ficou tudo tá tudo em paz o rapaziada que tá nos recados aí tá tudo bem? tudo bem ô Cascão mano eu só tenho que te agradecer mano eu espero eu espero que muito em breve a gente possa se conhecer pessoalmente tá ligado? trocar uma ideia dar um pião sacou? espero que você venha aqui em Brasília ainda fazer show pra você vir aqui no meu estúdio no meu estúdio também o convite também se inscreve vai ganhar dinheiro isso é mano porque se for em Brasília pode saber que eu ganhei dinheiro porque é o meu trabalho é o meu trabalho tá certo e também o convite se estende aí ao mano do tribunal esqueço o nome dele o Bed e o Cristo o Bed e o Afro-X aí também foi uma satisfação ter vocês aqui nessa live e mano assim você me surpreendeu hoje eu vi um Cascão diferente de tudo que eu acompanhei sua na internet eu só conhecia você da internet hoje eu conheci um outro Cascão eu não consigo ser outra coisa pode crer mano eu creio que esse público todo aqui vai te seguir vai inscrever no seu canal tá ligado porque a gente sempre troca essa ideia com o pessoal pra dar essa moral pros nossos convidados beleza não mas ó é assim ó fala pra eles ficarem em paz não se preocupem em me seguir o que eu quero é que todos tenham bem estar se você tem um filho corra atrás do Yakult um Danone um Sucrilhos seu filho que você é filho de Deus você é digno das melhores coisas do mundo se você não é um filho se você não é um pai é só um filho então você corre atrás pra sua mãezinha não ter que ser doméstica dos ricos pra poder te dar as coisas troca troca deixa deixa ela em casa e vira você o escravo que a gente é escravo vai lá trabalha pro rico exige seu dinheiro e cuida da sua mãe se você é só um irmão seja um bom irmão porque quem não é um bom filho não é um bom amigo não é um bom marido não é nada então seja um bom ser humano só isso que eu desejo não esqueça de me seguir com nada ó de bom se você se você não quer beleza tá em paz eu quero ver eles todos bem ó se eles quiserem alguma coisa quem for artista alguma coisa aprender alguma coisa deixa o Instagram da La Plata La Plata arroba La Plata Produções vou dar uma lembrada aqui de 15 em 15 dias no canal da La Plata Produções tá sendo lançado lá às 8 horas da noite um dos associados que fazem parte da nossa associação certo? que eu costumo dizer que a La Plata é isso aí uma associação pra quem quer trabalhar quer encostar com a musculia nas costas e vamos nessa que nós vamos produzir nós não vai investir em dinheiro assim nas pessoas primeiro você aí que tá aí que acredita no seu talento acredita no seu sonho é você que tem que pegar sua mochilinha encosta na associação e vem trabalhar certo? e em cima disso aí nós sendo abençoados nós também vamos abençoar outras pessoas certo? então o canal La Plata Produções às 8 horas da noite toda quinta-feira tá sendo lançado um associado se você quiser encostar dá uma conferida muito obrigado falou? pode crer rapazinha a gente tá fazendo um rap aí ó cola lá no canal do La Plata hein? pode crer mesmo de coração ó velho valeu daquele jeito a gente vai se falando eu tenho meu zap precisar você sabe como que é pode chamar beleza a mesma coisa aí precisar é só me dar um salve tá bom ó obrigado a todos os seguidores do Rê parabéns pelo exemplo que vocês deram por quê? porque vocês pararam o seu tempo pra gente trocar esses ensinamentos e ó e guardem tudo que foi debatido aqui mesmo com altura de voz com baixo só foi experiências de vida e aí você pega cada pedacinho que for útil pra você compara com o seu dia a dia e daí você tira o seu próximo passo porém nunca siga nenhum de nós siga Jesus só ele tem um caminho de volta pra casa a gente não tem a gente estamos todos tentando seguir Jesus pra um dia ganhar a coroa da vida eterna no céu valeu amém amém valeu Cascão Deus abençoe meu irmão é nóis amém 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 Obrigado.